Oi gente, tô fazendo esse vídeo só pra mostrar, ó, que eu recebi hoje. Tcharam, tcharam, agora eu vou dizer, ó, tem gente aí que diz que é tanto, não sei o que, mas não vem valor nenhum na, não vem valor nenhum na carta. Aqui onde tá a minha mão é porque o código, o PIN, não diz valor nenhum aqui. Eu sei quanto que eu tenho, claro, pra receber, que eu acompanho pelo site do Google AdSense, né. Mas, ah, não diz, mas enfim, recebi, ó. Então aí quem tá aí na luta também tem a paciência que logo vocês recebem. Mas é que eles mandam a carta a partir de 10 dólares. Eu devo tá com uns 40 dólares, eu acho, por aí. Mas eu entrei ontem no AdSense, e aí queria saber o valor que eu tenho lá certo, né. E aí tinha um recado, assim, que tava em manutenção a minha conta, não sei o que, um problema, algum problema. E não podiam passar o total, porque tava em manutenção, pra mim aguardar uns dias, sei lá. Eu vou ver, daqui a um dia eu entro de novo pra ver. Então tá, gente, é isso aí. Boa quinta-feira pra todos. Beijo, tchau. Tô bem contente, porque confirmou, né, tudo. Agora tá tudo certinho. Tchau, beijo.